48 horas acordado, isso é cachorro, magro, vizinex Sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, vizinex Romano Michael Douglas E aí galera, beleza? O Spark Gaming na área trazendo aqui pra vocês um Farm Simulator 2015 Num mapa novo aqui que eu estou jogando agora, minha carreira Essa aqui é a primeira vez que eu vou gravar um vídeo aqui nela Opa, tá aberto já É, o primeiro vídeo não, na verdade é o segundo aí, né? Que o primeiro foi a apresentação E avião, filho, uma erva bem agora, né? É... Primeiro vídeo não, na verdade é a segunda Porque eu já fiz a apresentação dele Eu estou com vários mods aqui Na verdade, na minha fazenda só tem mods Não tem nenhuma, nada, nada, nada Ah não, tem sim, tem sim Tem essa plantadeira aqui Que é do jogo E essa coisa aqui de... É... Ah, fertilizar A coletadeira é tudo lá do mod Essa coletadeira é mod também Mod, mod, mod E mod Essa Scanner 112 eu baixei lá no blog parceiro do canal agora Que é lá no blog lá do... Do Gameplay Black E galera, vou mandar um salve aqui pra você Pra você não, pra vocês, né? Muito obrigado aí galera Então, quando eu compartilhar no Facebook aí Muita gente curte Muita gente compartilha junto Então, quero agradecer mesmo Muito obrigado a todos Eu quero que eu continue assim o canal pra todo mundo Que continue gostando aí Eu tô tentando cada vez mais melhorar o meu trabalho aí E a gente vai tentando Fazer o que todo mundo gosta, beleza? Deixa eu encostar aqui na... Pra descarregar, né? É... Eu não consegui achar um silo Não consegui achar um silo aí Que... Que desse pra mim estocar esses grãos aqui que eu tô colhendo Então eu vou ter... Eu tô indo vendendo já Eu vou colhendo e vendendo É... Esse caminhão aqui na verdade ele é um bitrem Deixa eu baixar aqui Bitrem, rodotrem Eu não sei qual que é Eu vou pesquisar qual que é a diferença Porque... É... De carreta eu não entendo muito Caminhão eu entendo um pouquinho Mas pouca coisa aí É... De carreta eu não entendo muito aí Qual que é Rodotrem Bitrem Bitrem eu sei que é duas carretas Duas cargas Das coisas dessas Bitrem eu acho que é nove eixos Com alguma coisa Entendeu? Eu não sei muito bem Mas... Tá certo aí Então vou mandar um salve aqui galera Pro grupo aqui Pessoal do grupo lá É que ontem eu fiz o vídeo aí Daí eu mandei lá Mas só que eu... Não sabia o nome Vamos lá então É... O Carlos O Carlos aí Que nós jogamos Minecraft junto aí Um abração pra ele aí Nós vai jogar outro dia aí Qualquer É... O Edmar né O... O Edmar aí do Acre É do Acre mesmo galera Nossa Quando ele falou Não acreditei Não acreditei O Felipinho O Felipinho né O Guilherme lá O Cachoeira Tem três Guilhermes no meu grupo Do Whatsapp aqui galera O Guilherme, o Cachoeira Tem o... O Guilherme Que é outro Guilherme aqui Não sei o sobrenome porque Tá Guilherme GP Urso né O Grupo Urso Eu coloquei o nome aqui Tem o Henrique O Lucas que é o Drago Tem o Paulo Henrique Tem o... Richard Que é o da Steam aqui Que eu converso com ele Tem o Thiago Tem o Vitinho aqui O Biasi Game Daí aqui tem os sem nome Tem o Gabriel Gasparetti Luquinha Silva O Hugo Sanches Aí um grande abraço pro Hugo Sanches aí Tava com uma dúvida no PC dele aí Tem o Nathanael que entrou esses dias O Guilherme Souza Conversei com ele aí Tem o... O Panda GGBC Não sei porque ele ouviu o seu nome Ele é magro É... Tem o Nicolas Fabiano Dias Que entrou esses dias também Madrugada também Entrou esses dias O... O... Loê Paulo Ferreira Emerson Luciano Pedro Lima Castro Guilherme Souza 220 O Matheus aí O conversador do grupo O bicho não para de falar É... E é bebum também Aria Rubens Por isso que eu não falei o nome aqui galera É o seguinte Aqui não tem nome Só tem os números aqui É... Mas não tem como falar o nome Entendeu? Porque eu não sei Mas também Tem bastante participante lá no grupo Tem 43 participantes De 100 Tem espaço pra 100 Tá com 43 E é o seguinte Se você quer participar Meu número tá aí na... Na descrição aí dos vídeos Qualquer vídeo meu Tem a descrição do meu número Tem meu número É o seguinte Manda uma mensagem pra mim Fala assim Ah, quero entrar no seu grupo Fala aí Beleza Qualquer coisa Fala pra mim Que eu vou colocar você lá no grupo Beleza? O que conversa mais no grupo É eu O Edmar O Carlos O Cachoeira O Guilherme É pouca gente aí Que conversa Alguns só ficam olhando É... Mas tem muita conversa Pra chegar ali Tem 4 ou 5 editor de vídeo Não de... 4 ou 5 editor de caminhão Ali pra... Pra conversar Sobre os trabalhos e tal Tá sempre na zoeira Né, galera Então... Vou mandar um salve Pra todos vocês aí Então... Ó, o Pedro Henrique Que agora Acabou de mandar aqui pra mim O Pedro Henrique Manda um salve pra mim No próximo vídeo É... Pedro Henrique Um salve pra você E... Tem o Paulo, galera O Paulo lá do grupo, né Eu falei Eu acho que eu falei Paulo Henrique Mas... Não sei se é Paulo Henrique Mas é Paulo É... Um abração pra você aí, amigo E... Acabaram de mandar aqui pra mim O... O Pedro Henrique Mandou aqui pra mim Manda um salve pra mim Tá mandado aí No Whatsapp que ele mandou Beleza? É... Espondeu o carinho aqui Então... Vamos lá vender essa... Essa coisa aqui Vamos lá vender essa... Essa silagem... Essa silagem não Esse trigo aqui Trigo? Servado Trigo, né? Trigo É... Vamos lá vender esse trigo aqui É... Em todos os meus vídeos agora Tem a descrição aí Tem o meu... Tem o meu canal de lives Eita Isso aqui não tava na hora Que eu vim aqui não, pô Ô, liga o alerta Liga o alerta, pô Liga o alerta Tá ligado o alerta Alerta, pô É dois Ah, não fica ligado? Ah, fica aqui atrás Fica Só uma pega também Ô, tiozão Deu tudo errado, hein? Que droga Cara, eu não tinha visto isso aqui ainda Se eu falar pra você que não tinha visto Mas só que parece que ele já tava estragado Porque aqui Tava... Esse pneu tava quadrado Vambora Tá, desliga Agora do caminhão fica ligado Do carreto não Uhul, peguei na corrida Mas vambora aqui então, galera É o seguinte Deixa um like aí já Eu vou só terminar de fazer ali Fazer algumas coisinhas aqui já Tem que vender isso aqui Senão... Tamo ferrado Tamo plantando ali já Era a primeira colheita Aquela ali Eu não fiz nada ainda Eu... Já falei que eu não descobri Um silo ainda O único que tem ali Com o mesmo símbolo de silo É da silagem Não tem como colocar trigo lá Não tem como colocar nada É... Aqui é meio bugadinho Mas tá sussa Vou colocar aqui Beleza, vai subir Vai Se arrasta a roda, hein? Aí, beleza Ela não cai a... O grão, né? Ela não cai o grão aí Mas... Tá... Tranquilo Pelo menos eu tô ganhando dinheiro Por isso eu não tivesse ganhando dinheiro E lembrando, galera Passe lá no blog do... Do Anonymous Black Lá, né? O Gameplay Black É... Tem vários mods de Farm Simulator Você que gosta do Farm Simulator Vai lá Eu garanto que é o melhor site aí Novo Site novo agora É novo esse site Não é tão antigo não Site novo aí Ele tá prometendo 10 mods por dia 5 de Euro Truck 5 de Farm Tanto faz Não sei como é que é lá certinho Mas ele tá falando 10 mods por dia É... Eu tô vendo lá Acompanhando toda... Todos os mods, né? E os que eu mais gosto Eu pego Mas só que geralmente Eu pego todos, né? Porque todos são massa E são todos BR Esse aqui ele liberou esses dias Essa... Esse 103 aqui Ele liberou esses 112 Ele liberou esses dias Pra... Pra download lá É... Tem outras coisas que eu também não sei aqui ainda Como é que é Mas eu vou comprar aqui já A carreta bitrem Ó, tem ali uma valeta ali, ó Passar caminhão ali é tola Já tolei um carro ali Mas só que eu... Foi no outro seio Azar, vai atrapalhando aí já Vou deixar essa porra aqui Caralho Podia parar do lado lá, né? Seria mais fácil Azar, tá atrapalhando o motorista já Não, o motorista Pro outro lado, pô Eu sabia que ele não ia fazer alguma coisa certa Será que faz coisas erradas Se esse motorista? Beleza, é... Esse daqui Eita Esse daqui ele não tem... Não dá pra encher o tanque Do... Do fertilizante nele Por enquanto Eu acho que eu tenho que ir lá comprar É, aqui não dá Eu tenho que ir lá comprar em algum lugar Que eu não sei onde que é Beleza Se não, vou ter que pagar muito caro Pelo... Pelo motorista, né? Deixa eu ver aqui Eu tô caçando com essa caminhoneta aqui Que ela é muito forte Eu tô caçando aqui Na onde que é que compra Aqui tem uma loja de venda De... Bagulho Eita Muito forte essa caminhoneta aqui É... É... Eu não achei o lugar ainda que é Tem que ver Opa, peraí Quarto Acho que ali tem uns negócios amarelos aí De fertilizante, eu acho Ou não É, é um cido Aqui também dá pra vender, ó Ó, tem um caminhão enchendo ali Fica aquilo ali Olha que top, velho Um death Nossa, Davi Davi É mais top assim mesmo Se esse caminhão saísse aqui Eu poderia vender aqui, né? Bom, galera Lá no grupo Lá... No grupo não, né? No... Nossa, dando um pouquinho de lag aqui Muita coisa Lá no... Lá no blog do... Do... Do parceiro lá do... Do Anonymous Black lá O Gameplay Black Opa Lá no... No blog de lá Saiu mais... Dois mods brasileiros esses dias atrás Saiu uma S10 Muito foda aquela S10 E eu achei demais aquela S10 Caramba O que tem ali? É... Como é que eu dou? Deixa eu ver aqui Como é que é Eu acho que aqui tem um silo Escondido aqui Mas tem Não sei se é meu Beleza, deixa eu ver aqui É porque geralmente Quando é assim Bom Sei lá Geralmente quando é assim É assim o meu Deixa eu ver aqui Se tem os negócios aqui Aí Tem um silo Só não sei onde que é Eu tenho silo Mas não sei onde que é esse silo Entendeu? Eu acho que é aqui mesmo Que É em que lugar Não tem silo Aqui é esse Acho que deve ser ali Que pega os bagulhetes Mas sei lá Vamos ver depois aí Eita Bati Eu tenho que achar Eu tenho que achar onde que pega fertilizante E compra Compra semente Precisar dos dois aí Um pouquinho Rapidinho Depois Vamos dar aqui Eu duvidava de um lugar aqui Mas eu acho que não é Porque lá só dá pra comprar Árvore Ai, ai Eu não sei Vamos ver ali naquela cidade vizinha Se tem alguma coisa aqui Aí tá Aqui é os animais Os animais Não vai ter aqui não 112 notificou Eita Eita Pelo Vamos lá dar um oi pro vizinho Vamos aqui dar um oi pro vizinho Acho que é um cara que eu li Ah não Pode ser um poste Vamos voltar pra Scania Vamos ali pegar O que caiu da máquina ali E vamos tentar levar Lá no lugar lá Onde que despeja E vai ter que comprar mais um Mais um do bitrem aqui Que tá plantando ali já, né Vai ter que comprar mais um Uma coisa de bitrem aqui Pra colocar aqui atrás Na verdade na frente Esse aqui que vai atrás O que ele tá fazendo? Tá parado? Tá Achei que tava se mexendo Colhando aí Que não tinha pra colher Vamos Vamos Pegar o que que tem Na máquina aqui, né Pra levar lá no silo Acho que é silo lá Deve ser lá Beleza Vamos encostar aqui Esperar descarregar aqui Rapidinho Mas é o seguinte, galera Eu só tava mostrando aqui Pra vocês mesmo aí Como é que é a primeira colheita Tem a bagaceira pra vender Que tem que ir lá longe Vou comprar outro bitrem aqui já Vou mostrar o mod que eu tenho Pra vocês aqui, ó Eu tenho vários tratores Vários não Tem quatro tratores aqui, ó Tem esse daqui Que eu tenho dois dele Tem esse daqui Que não tem nenhum Porque é um pouquinho mais caro Mas é um É um mod BR aí Um brasileiro Tem esse daqui Que eu não gostei tanto Nem esse aqui Mas só que são dois mods bons Tem um caminhão aqui Pra carga Que nem que tava enchendo Lá na outra Tem vários caminhões aqui Vixe Esse aqui é pra Pra Contender, né Contender, contender Que é New York É bom também Corvão, corvão E tem uma As coletadeiras O do mod Umas plataformas De corte Carretas Isso aqui é Uma coisa aqui Daquele Contender Esse aqui também Aqui tem a Que eu quero Beleza Roçadeira Que eu não vou usar Tão cedo Um peso Aqui estão meus carros Tem um A caminhonete Que eu gravei Aqui tem uma Dodge Ram Aqui tem a F4000 Que eu tenho já Uma Ford E uma E uma E uma moto Sei lá Que moto que é essa Tem um silo aqui Mas só que é destilagem E não serve pra mim Beleza Vamos esperar encher aqui Então Deixa eu reiniciar Aquela caminhonete Pra casa Beleza Já tá lá em casa Lembrando Se você pegar Esse reboque Lá no Lá no blog Lá galera Toda vez que você for Toda vez que você for Tirar ela Abaixa o pé no X Tá Se você não abaixar o pé no X Ela cai no chão Ela não tá caindo Com o pé abaixado Que eu tô aqui Aqui ó Eita Aqui eu posso sair Que ela mantém Eu posso vir E pegar Eu já fiz a besteira De estar assim Pegar aqui e sair Eu perdi a carreta Na verdade não Porque é só Resetar ou comprar Uma empilhadeira Comprei a empilhadeira Que é mais fácil Ai ai Eu esperei encher aqui Vamos Dar uma olhada Nesse tratorzinho aqui Tá plantando Canola Aqui tá Nossa Nossa carretona Aí agora Pra fazer o rodotrem Ou bitrem Fala como você quiser Esse bitrem Tem um negócio De erguer os três eixos Aqui Ele ergue dois Deixou do meio No chão Aí Encheu Vamos grudar ela No rodotrem ali No bitrem No rodotrem Sei lá Vamos levar lá Pra ver se é o silo Lá naquele lugar Que eu descobri Vamos levar lá Mas eu já vou finalizar O vídeo já Eu só tô Mostrando aqui pra vocês O primeiro dia Depois eu faço Uma edição melhorzinha Aí Pra mostrar certinho Como é que vai ser O resto aí Eu vou jogar bastante Nesse mod aqui Nesse mapa É Eu vou ver certinho Pra vocês então Deixa eu ver Só lembrar Onde que é Eita Matei uma pessoa Quase matei outra É ali na frente A gente tem dois símbolos Bugados Tá certo aqui Olha a buraqueira Olha a buraqueira Ih Aqui tem pneu Pode vir Pode vir Marco Eu tenho uma dúvida Sobre essas skins Aqui Tem uma dúvida Não sei se é Todo mundo tem essa dúvida Mas será Beleza Desse aqui Tem uma física Danada Esses pauzinhos Ficando na beira da pista É lá na galinha Ou não Não é Ele Vorta Vorta Sou bom de mar Na ré Olha A carreta Nem sai do pruma Galera Eu tô aprendendo A modelar caminhão Eu tô aprendendo Na internet A modelar caminhão Eu tô vendo Se eu consigo Fazer uma escaneazinha Pra mim Tô vendo O que que eu consigo Fazer aqui Mas provavelmente Aí mais pra frente Vai ter um caminhãozinho Pra nós Nosso caminhão aqui Provavelmente Aí pra frente Vai ter um caminhão Pra nós Deixa eu ver O que é isso aqui Cimento Gravel Ah, dá pra plantar Gravel Cimento Água Nossa Tem tudo aqui Dá pra plantar Gravel E Agora Não sei como Ele pega Deixa eu ver Aqui Aqui é cimento Pega cimento Aqui Aqui é o que Sei lá O que que é Aqui Acho que é cimento Em saco Deve ser Vamos ver Vamos encostar Numa bagaceira Dessa Mas eu acho Que trigo Não é aqui não Deve ter um lugar Diferente Mas não é aqui não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita Aliás É o que é cimento Eita Eu vou bater Eita Que droga Agora não dá certo Dar ré aqui Acho que é que eu tô carregado Mas ali deve ser Despejar cimento Ali O outro ali deve Despejar outra coisa Mas é o seguinte Já tem Eu sei como plantar Gravel Deixa eu ver Parou aqui Deixa eu mostrar Aqui é a areia Aqui é Não sei o que Mas Deve ser Alguma coisa aí Deve ter plantar Pra gravar Pelo menos areia Dá pra plantar É Eu vou plantar Canola aqui No próximo vídeo Ainda é plantar gravar Ok Pode ir Mas galera Eu vou finalizando por aqui Esse vídeo aqui Eu Só vou lá vender Em algum lugar aqui mesmo Deixa eu ver aqui Pra cá mesmo Pra cá É isso Eu só vou vender isso aqui Nem sei se ali é loja De vender isso aqui Deixa eu ver ali Ah aqui é noite que vende cimento Aqui é noite que vende cimento Você vem com a carreta aqui Coloca aqui dentro Despeja Cimento aqui dentro Beleza Aqui é cimento Ou madeira Deixa eu ver Madeira Aqui é madeira na verdade Cimento eu não sei ainda Onde que é Mas tem todos esses negocinhos Todos esses detalhinhos aí Galera E eu Vixe É pesado pra caramba De você guardar Tudo do lugar Onde que é Mas é o seguinte Então Vamos acompanhar essa série aí E se você quiser O download do mapa Vai estar Na descrição do vídeo Passado dela Então é o seguinte Então Um abraço pra vocês Fiquem até a próxima E Fui Turn down For what? Tchau